Salve galera! Tô ClasseBullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, se liga, vou mostrar aqui pra vocês, aqui já tô quase cumprindo todas as missões aqui da terceira semana da Sofia, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona o pronto de cerejeira, a gente vai pegar esse prêmio e provavelmente também vai liberar um novo evento aqui pra gente poder tá indo lá, beleza? Tô com 3.200 pontos aqui, eu conquistei lá no bunker, Alpha fazendo o protocolo ativado no modo econômico, beleza? E eu peguei aqui, galera, vou usar esses pontos aqui pra gente poder alcançar ali os pontos da família no level máximo, certo? Então se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também notificações pra você não perder nenhuma novidade. Trouxe essas armas aqui, até testei aqui com granadas, mas não achei muito interessante com granadas não. Dá pra fazer o mesmo esquema lá das hordas, tá? Mas eu vou utilizar arma normal aqui mesmo. Agora vamos utilizar aqui pra nossa primeira aprovação. Eu vou tá utilizando aqui, galera, a minigun. A minigun, olha, ele acabou matando uma ali. A minigun, eu achei ela bem legal aqui pra tá fazendo a eliminação dessas hordas, tá? Aí, beleza. Foram 6, a gente tem 1 minuto aqui, tá galera? Pra quem não sabe, tem um tempo. A gente precisa tá respeitando esse tempo aí, certo? Tá? O esquema é esse, ficar aqui em cima até fazer a eliminação deles e depois sair, beleza? A primeira onda aqui é tranquilo. Vamos lá que já vai vir mais. Deixa ele... Olha lá, já tá chegando, beleza? Pera aí, agora deixa eu sair daqui. Ele bate um pouquinho nos zumbis ali. Matou uma, não tem problema. Esse é meu, tá? Olha lá! Ele deu de banana, você viu? Ai, que da hora, cara. Agora, a segunda leva, galera. Eu vou de M16, beleza? Eu vou com duas M16. Não vou com Glock, não. Vou colocar aqui e encher a vida, certo? Perfeito. Agora vamos pra rodada de número 2 aqui. Petisco pra cachorro. E olha aqui, inimigos podem evitar dano fatal e restar 10% de vidas. Eu tô escolhendo essa daqui. Aumente 15% a vida máxima dos inimigos, tá? Aqui eles vão recuperar a vida. Vamos lá. Mas tem 1 minuto e meio pra gente tá fazendo a eliminação deles, beleza? Olha lá, temos a eliminação dos dois. 4 ali. Aí, já tá vindo mais um. Ele vai dar um golpe ali e eu finalizo. Perfeito. Certo. 7 de 15. Esperar mais aqui, tá, galera? Olha lá. Vindo mais. Beleza? Deixa ele dar um golpe que fica mais fácil. Ok. Vai lá. Eu te ajudo. Beleza. Foi meu. Esses zumbis aqui a gente pode esperar um pouquinho ele fazer. A gente faz a eliminação desses daqui, ó. Os pequenininhos, ó. Tá? Em preferência os pequenininhos. Deixa ele lá se matando. Caramba, ele vai me matar. Pronto. Finalizamos aí, beleza? Tarefa concluída. Fale com a Sofia. Então, tá pedindo pra gente falar com a Sofia aqui, tá? Mas só que vamos fazer a última missão aqui, ok? A última missão, galera, eu vou colocar aqui uma K47 e uma M16, ok? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tranquilamente aqui a última rodada. Vamos fazer essa daqui. Ah, não. Ih, rapaz. Escolhi ali a habilidade errada, tá, galera? Se atente à habilidade. Eu escolhi a habilidade errada. Viver o assassino agora, tá, galera? Nossa, mano. Beleza, já era. Se eu escolher... Era pra eu ter escolhido a outra habilidade, a primeira, tá, galera? Que eu ia... Que eu ia ter uma vantagem lá surpreendente. Esse do assassino aqui é chato pra caramba. Pronto. Aí, já era. 10 de 18. Beleza. Vamos pegar esse pequenininho aqui, ó. Beleza, é meu. Pequenininho aqui, ó. Certo? Agora vamos focar nesses aqui, ó. Beleza. Foi meu. Perfeito, tá? Eu escolhi a habilidade errada aqui, tá, galera? Eu escolhi a terceira. A primeira habilidade que ia me dar um benefício bem louco, tá? Acabei gastando aqui armas. Poderia colar pasta pra poder estar fazendo de novo. Mas vamos continuar aqui. E pegar as nossas recompensas. Agora é 6.400 pontos. Isso é doido, cachorro. O barato é insano demais, tá? Agora vamos pegar aqui. Vamos lá falar com a Sofia. Vou colocar aqui. Ela provavelmente vai liberar um novo evento aí pra gente, tá? Ó. Vamos partir esta noite. O Jossich preparou um barco. E se os boatos estiverem certos, o novo Éden... Opa, não deu. Mas precisamos ser cuidados. Vamos deixar descer facilmente, ó. Acompanha os homens ao barco na costa tranquila, tá, ó. Vamos pular desafios, tarefas diárias e ir para o mapa. A gente precisa sair, beleza? E a gente pegou aqui também a recompensa. Vamos ver aqui. Não, é... A gente vai precisar fazer este evento aqui pra ela liberar esta recompensa pra gente aqui, ok? Então vamos sair agora pro mapa. Perfeito, ó. Já foi um ponto turístico muito popular, mas acabou esquecido. Então três dias aqui. Costa tranquila. E, rapaz, eu tô sem... Sem gasolina. Deixa eu colocar a gasolina aqui na moto aqui. Prontinho. Agora vamos lá nesse evento aqui novo que saiu, tá? Pra gente poder ver... Ó, eu já tive até uma caixa de esquece ali. Depois eu não posso esquecer de pegar. Eu não fui lá ainda, não. Tava no bunker lá, pegando pontuação. Vamos lá. Beleza. Chegamos aqui, galera. O mapa é bem legal. Tô com as mesmas armas aqui que eu estava antes. Tá? Vou continuar com elas. Ela está aqui, ó. O impulso final e estaremos livres. Beleza. Já devem ter notado o seu desaparecimento. Precisamos correr. Vamos ver como é que vai se decorrer essa história aí. Não consigo carregar suas malas mais rápido. Não se acanhem em se manifestar. O que você acha que... Droga, já estão aqui. Tá, pega. Beleza. Seu carinha está atrasado. Espero que o acordo esteja de pé. Se não... Se não o quê? Olha lá. Eita, pega. Não cometerei outro erro. Eita. O quê? Você. Mas como eu... O quê? Olha lá. Ah, mano. É o... É o... O... O Jake. Jake. Não, esqueci. Saia daqui e não conte nada a ninguém. E com você falaremos em casa. Oxe, e essa caixa? Pesada demais. Não dá pra gente pegar. Oxe, que loucura. Matou o cara, velho. Não dá pra gente pegar. Não dá pra interagir com nada, tá? Oxe, que loucura. Os caras ali estão... Beleza, vambora. Será que tem alguma coisa aqui no mapa? É, no mapa não tem nada, tá, galera. Só explorar aqui, mas parece que... Não teve nada, não. Vamos voltar pra gente ver as missões aí. Vamos lá. Voltamos aqui, galera. Vamos... Vamos ver se vai ter alguma coisa. Ó, ela tá aqui. Quantas pessoas? Cerca de 20, sem contar as crianças. E como estão preparadas para os perigos na estrada? Temos algumas armas de fogo e os rapazes são bons caçadores. Acabou. Ótimo. Não deve ser muito difícil, então. Conclua desafios e tarefas diárias. Espere, você prometeu me levar. Não se preocupe. O novo Éden não abandona ninguém. Nos vemos em breve, meu bem. Acabou. 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 Caramba, era isso? Acabou. Então, aqui, ó. Agora a gente só vai ficar fazendo as missões diárias. Da Samara pra tá evoluindo o passe, né? O... O carinha tá aqui. Beleza? Agora só vai ter as missões aqui mesmo, tá? Nossa, eu tô com 16, mano. 16 amostras. Eu vou ter que correr atrás de amostras. Então, aparentemente, aqui acabou. Tá, galera? Ó, o carinha aqui não dá pra gente conversar. Cumprimos todas as missões aqui. Vamos pegar as recompensas da família. Ah, vamos lá plantar o brotinho, galera. Vamos lá plantar o brotinho na base. Ver como que funciona. Aqui, aparentemente, não mudou nada mesmo, tá? Então, a Sofia... Eu não entendi muito bem da história, não. Pelo que eu vi, continua, né? Vai ter uma continuação aí nas próximas temporadas. Ou vai ter algum mini-evento, alguma coisa do tipo aí, pra fechar a temporada. Pra não lembrar que falta mais de duas semanas aí pra a temporada acabar, tá, galera? Ó, a gente tá aqui com 13 dias. Duas semanas, praticamente, pra poder acabar a temporada. Então, o que vocês acham? Vocês acham que vai ter um mini-evento aí? Perfeito! Chegamos aqui na base. Agora vamos pegar a recompensa. Onde que eu vou colocar esse broto aqui, hein? Se eu escolher um local aqui pra poder tá colocando ele... Mas eu não sei onde eu vou colocar, não. Já tem bastante. É que eu quero deixar ele, tipo, bem visível, né? Na parte... Interna aqui da base. Eu acho que eu vou quebrar uma dessas árvores aqui. Eu vou deixar ela bem aqui, ó. Vou quebrar essa árvore aqui. Só que a gente tá tendo... Ainda esse broto da frente pegar bastante, né? Deixa eu pegar um machadinho aqui. Eu acho que deve ter... O bal da bagunça. Não tem. Vamos produzir uma machadinha. Beleza, vou quebrar essa daqui. Eu vou deixar ela bem no início aqui da garagem, ó. Perfeito! Três corretoras comuns. E olha aí, broto de cerejeira! É nosso! Sucesso demais! Vamos colocá-lo aqui? Será que dá pra eu te colocar aqui, ó? É, eu acho que não dá pra colocar aqui. Vai ter que esperar o... 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 O touquinho sair daqui, tá vendo? Tá vendo? Ah, mas dá pra gente movimentar esse broto de cerejeira aqui. Enquanto ele estiver pequeno, tá? Eu vou ter que esperar esse touquinho sair. E olha aí, conseguimos aí o brotinho de cerejeira, tá? Quando ele estiver grande, eu vou ver se eu corto pra ver se ele dropa alguma coisa. Mas provavelmente eu vou colar pata, tá? Eu vou cortar o ícone aqui, igualzinho. Tem um vídeo no canal mostrando como que essa árvore fica quando ela cresce, tá? Vai estar na descrição aí da playlist da décima sexta temporada. Caso você quiser acompanhar, tá tudo aí, beleza? Então se você gostou aí do conteúdo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E sua avaliação também é muito importante no vídeo. Se assistiu até aqui, deixe sua avaliação e o seu comentário, beleza? Então tamo junto. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau!